Dose extra da vacina contra a Covid-19 ainda gera dúvidas. Profissionais da saúde explicam quem deve tomar a terceira dose até o momento. Desde o início dessa semana, um novo ponto de vacinação foi instalado na Escola do Legislativo em Porto Velho. Aqui a gente está aplicando todas as doses, primeira, segunda e terceira, e todas as vacinas, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. No local também está sendo aplicado a terceira dose. A terceira dose está sendo para o pessoal acima de 60 anos, como o Ministério liberou essa semana, os idosos acima de 60 anos. Que tomou a segunda dose, passou seis meses, é só comparecer aqui. Ou seja, aqueles que tomaram no mês 4, olha no cartãozinho, está o mês 4, a segunda dose, não é a primeira, é a segunda. Vem na escola ou no Porto Velho Shopping para tomar a sua terceira dose, a dose de reforço. Profissionais da saúde seguem a mesma coisa, seis meses após a segunda dose. A única exceção são para os imunossuprimidos, esses sim, 28 dias após a segunda dose, tá? Dona Rosa Holanda tem 61 anos e faz um tratamento de câncer. Ela foi até o local para tirar uma dúvida e acabou saindo de lá com a terceira dose garantida. Eu vim perguntar se eu podia tomar a terceira dose, como eu faço um acompanhamento de um câncer, tô nervosa. E deu certo, Deus é bom, né? Deus é bom todo dia. Aí eu vi na televisão que quem fazia tratamento de câncer podia tomar a terceira dose. E hoje eu vou tomar a minha terceira dose. A todo momento, a emoção tomava conta da Dona Rosa. O sentimento é de vitória. Após a aplicação da vacina, foi só comemoração. Se Deus quiser, quero ir para a praia, para as belas praias de Fortaleza. Agora vacinada com a dose de reforço. Deus é bom todo dia, o dia todo. A expectativa é que muitos idosos sejam vacinados neste mês de outubro. A escolha do local foi exatamente pensando na facilidade da vacinação. O carro chega e o profissional da saúde vai até o veículo, sem que o idoso precise sair. Glória a Deus pela terceira vacina que eu tô tomando, já imunizando bem meu corpo. Mas confiante em Deus e na medicina. Já Ader de Castro é filho da Dona Francisca. A alegria desse momento é de toda a família. Ah, aliviado, graças a Deus, né, cara. Muitas perdas, né, cara, que teve essa pandemia aí. Mas graças a Deus, estamos aliviados agora. Segundo a coordenadora de vacinação, há algumas dúvidas da população ao ir tomar a terceira dose. A dúvida é, só vai tomar a terceira quem tomou Coronavac? Não. São para todos, entendeu, que tomou qualquer vacina. Independe da vacina, não é só a reforço da Coronavac, é a reforço de todas as vacinas. Se o paciente tomou Pfizer, se ele tomou AstraZeneca ou a Coronavac, ele tá dentro do grupo, é só comparecer. Não é só Coronavac, entendeu? Lembrando que a terceira dose é Pfizer, é o que o Ministério liberou. Então, todos irão tomar a dose Pfizer. É importante que a população fique atenta ao cartão de vacinação na data que foi aplicada a segunda dose. A coordenadora destacou ainda que há um grande número de faltosos que ainda não tomaram nem a primeira dose, na faixa etária de 18 a 35 anos. Tem uma movimentação de manhã, mas durante o dia é muito tranquilo. A gente acha ainda que a procura tá sendo bem baixa. Então, assim, atento, tá, gente? A pandemia ainda não terminou, né? A gente tem uma variante nova aí. Então, assim, tem que ficar atento, tem que fazer a vacinação. E compareçam, a gente tá aqui à disposição. O governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Agivisa, recebeu nesta sexta-feira do Ministério da Saúde mais 27.400 doses da AstraZeneca para imunizar a população prevista no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. Para amanhã, está prevista a chegada de 29.250 doses da Pfizer, com as doses que serão recebidas neste sábado. Rondônia contabiliza um montante de 2.358.428 doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas do governo federal. Maravilha! A gente tá chegando vacina todo dia, praticamente, agora. Mas o seguinte, não é pra ficar na geladeira, não. Essas vacinas é pra você, pra nós. Então, vamos vacinar. Tem gente ainda relutante. Esse sucesso que nós estamos obtendo aí com os hospitais vazios, praticamente vazios, mortes zero praticamente todos os dias agora, isso não é só oração, não. A oração ajudou, claro que ajudou. Mas isso é vacina. É vacina. Nós estamos vencendo a pandemia. Eu acho que já podemos até dizer que vencemos, embora a guerra ainda não tenha acabado, falta ainda o golpe de misericórdia. Mas tudo isso é em função da vacina. Então, o que você tá esperando pra se submeter à tão importante imunização? Algumas medidas são... Tchau, 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 Tchau.